Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Agora, a pessoa mais importante da tua vida, Leonardo, é a Heloísa. É que agora, Heloísa, a pessoa mais importante da tua vida é o Leonardo. Porque é teu esposo e que a Heloísa é a tua esposa. Hoje é o dia mais feliz da vida do Leonardo Bertola Vanso e da Heloísa Rosseto. Que com a benção de Deus e da Santa Mãe Igreja, se tornarão dentro de alguns instantes marido e mulher. Hoje é um dia muito feliz para eles. É presságio do que há de vir. Dias felizes, dias de unidade. I wanna drive you wild, wild, wild. I wanna love you miles and miles. We can go slow, we don't need to rush. I'll take the wheel, make you feel where it's x. I wanna drive you wild, wild, wild I wanna love you, wanna touch you I wanna drive you, oh, I wanna love you, wanna touch you I wanna drive you wild, wild, wild And I wanna love you for miles and miles Oh, we can go slow, we don't need to rush I'll take the wheel, make you feel where it's us I wanna drive you wild, wild, wild Yeah, I wanna drive you wild, wild, wild I wanna drive you wild, wild, wild I wanna drive you wild, wild I wanna drive you wild, wild